A grata Aí, começando aí, com todo o respeito, mano Vai jogar, vai jogar Vai jogar aqui, mano Pra curtir a segunda fase, tá ligado? Ah, ah, ah Já é, já é Ah, 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 ah Ah, ah, ah Porque isso é roda cultural Batalha do tanque Que vocês querem ver Porque isso é roda cultural Batalha do tanque Que vocês querem ver Se liga aí, meu mano samurai Com certeza agora, bicho A tua casa cai Se liga, tô rimando com meu mano samurai Com uma orelha da intratel E a outra da sky E a outra da sky Com esses papos velhos Tu parece até meu pai Eu tô batalhando com mano dente Que segura o mic assim Cê tá rimando comendo cachorro quente Aê, eu seguro o mic do jeito que eu quiser É o talibã Cachorro quente Tô perfeito pra sua irmã O cachorro quente Namora uma rimiguissa Pergunta pra sua irmã Que ela gosta da minha salsicha Ela gosta de cachorro quente Aqui no compromisso Segura o mic do que eu quiser Não tenho nada a ver com isso Você tá ligado O teu cristal é imperfeito Segura o mic de 4 É puro no mesmo jeito Se liga só meu mano Se liga só meu mano Aí se liga aí Samurai Não contava com minha estúcia Explica aí que cê foi pra São Paulo E ficou com Lúcia Tá ligado? Tá na dúvida Sabe o que é Lúcia? Ou a piroca de pelúcia Se liga aí meu mano aqui Não fui fazer isso Não fui no recreio Mas cê tá ligado mano Que eu chego e não sou alheio Cê tá ligado mano Que a rima é rara Te vi no passeio Passeio a piroca na tua cara O ideal é ter um microfone igual E ela tá no paninho E eu tô com a equipe direta Com a equipe direta E eu tô 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 com a equipe direta Não vem pra roda cultural Que é lugar de artista Você é autista ou é gente Seu lugar é no dentista Você tá ligado Que eu chego e não sou estilista Se for assim retardado Tu apoia na pista Não vem pra roda cultural Eu sou soldado e bang bang Tá ligado? Eu tô aqui Soldado fritado no tanque Você é o otário Você é o otário Teu cabastudo Rima pra caralho Tu aparece até o gaspário O dia que o YouTube cai Aí o bagulho é sério Prova lá no TV No YouTube caiu Tu fez a Barbie E cortou o cabelo Tá ligado? Ah, ah, ah Falou do meu cabelo Namoroça rima ting Isso, olha só para a galera Dessa porra Que nem galinhão com bica Feio pra caralho Agora aqui é intercalo Mano, tem de estar chegando Aqui no estéreo É um estéreo, é um estéreo Dente, Samurai, Samurai, Dente Barulho, quem gostou da rima do MC, Samurai Barulho, MC, Dente MC, Dente MC, Samurai Samurai, pro próximo Vai ficar Neldinho versus John